Fala moçada bruta que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz, graças a Deus, pessoal, mais um dia. Estamos aqui, tá? Hoje pra falar um pouco do assunto muito importante, tá? Que é sobre as pipas, tá? Então eu vou colocar a vinheta aí do nosso colaborador aí, nosso amigo, parceiro. Então moçada, hoje nós vamos iniciar uma nova série, tá? Tentando colaborar, tentando ajudar aí no esporte, tá? Lembrando mais uma vez que quem sou eu, né? Eu sei da minha significância, mas de forma bem humilde, bem sincera, eu tô aqui pra trazer um assunto bastante importante, um assunto polêmico, né? Mas eu acredito que eu só consigo contribuir se eu falar um pouco sobre isso. Não sou referência nenhuma, tem tanto cara bom aí no Brasil, né? Que poderia estar batendo forte em cima disso, mas se a gente não aguçar o assunto, se a gente não procurar se informar, a gente acaba, muitas das vezes, guardando algumas ideias, né? E o posicionamento da gente é importante pra gente poder mostrar pra outras pessoas que também voam e que pretendem voar que o esporte tem também dessas questões, tá? É um assunto, pessoal, que é diferente daquilo que eu sempre tenho trazido aqui no canal, mas como eu disse pra vocês, nem tudo são flores e a gente tem que também mostrar algumas coisas aí que não são legais, tá? O objetivo, mais uma vez, principal desse vídeo, pessoal, é tratar sobre o assunto e a gente poder aprender com isso pra que nós não venhamos aí a cair numa situação de um acidente, perder amigos aí, como já conheço algumas pessoas que acabaram se machucando. Então, o objetivo é a gente diminuir esse perigo, diminuir esses riscos, tá? Então, o tema aí é paramotor em perigo. Hoje, a primeira série, nós vamos tratar sobre as pipas, tá? Porém, a gente vai ter uma sequência de vídeos aí que a gente vai tratar sobre outras situações em que o paramotor também se encontra em perigo, como, por exemplo, né? Voo sobre a água, por exemplo, disparo do motor, né? Fios de alta tensão. Então, a gente vai estar abordando alguns temas aí importantes que têm vitimado alguns pilotos aí e causado sequelas em outros, infelizmente, mas eu acho que é importante a gente trazer esses temas aí pra gente poder ver se a gente consegue evitar que isso aconteça, ok? Então, vamos lá, pessoal. Alguns objetivos aqui que eu queria comentar durante esse vídeo, tá? Mais uma vez, esse vídeo não é um curso, não é um vídeo de instrução. Se você quiser aprender a voar, procura um instrutor, uma escola, alguém com responsabilidade pra poder te ensinar, né? E eu contraindico uma pessoa a por conta própria comprar o equipamento e sair voando. Então, que fique bem claro, tá? Eu sei que tem muita gente que não se representa como piloto, como instrutor e não é. Escolas que também se representam, mas não são. Mas tem muita gente aí capacitada aí no meio aí. Então, procure aí indicação de quem já voou, tá bom? Então, pessoal, alguns objetivos a serem tratados nesse tema, nessa mini aula minha aqui. A primeira, pessoal, no qual nós vamos falar é sobre relatar alguns acidentes, pra vocês visualizarem que, infelizmente, isso acontece sim, tá? Quem é do esporte que tá nos grupos do WhatsApp aí, com certeza circula os vídeos aí, a pessoa fica sabendo. Mas muita gente que não é, às vezes os amantes, os admiradores, acabam passando batidas essas informações e, às vezes, enxergam para o motor como mil maravilhas. E, na verdade, tem desses também, tá? Tratar o tema também sobre a legislação, né? Como denunciar, se existe legislação, se não existe. As penalidades, existe alguma penalidade pra essas pessoas que soltam pipa? Então, a gente vai tentar comentar de forma lógica superficial sobre isso. Falar um pouco de como a gente pode evitar esses acidentes, né? Conhecer os principais, os riscos envolvidos aí. Nessas situações envolvendo pipas, tá, pessoal? E fazer um comentário, na verdade, deixar mais uma pergunta, né? O que poderia ser feito, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, compartilhe o vídeo, nos ajude aí a fazer o canal crescer. Se você quer ajudar a fortalecer o canal, também tem um link aí, tá? E, de forma, como eu disse pra vocês, nada profissional. Eu vou tentar comentar um pouco pra gente poder abordar esse assunto e ver se a gente consegue absorver alguma coisa relacionada a isso aí, tá bom? Então, pessoal, olha só. Então, como eu coloquei aqui, a linha, ela não escolhe o equipamento, tá? Quando eu me refiro ao equipamento aqui, nós não ficamos presos somente ao paramotor, tá? Como vocês sabem, pilotos de paragliders, né? O parapente. Pessoas que andam de moto, de carro, de avião, de paratraike, paraquedista, ciclista, né? Pedestre. Então, isso, pessoal, tem... Os acidentes envolvendo linha de pipa têm causado danos, tá? Inclusive, muitas fatalidades, muitas mortes aí, pessoas que têm perdido a sua vida por uma inconsequência, uma irresponsabilidade de algumas pessoas que, segundo elas, estão se divertindo, porém, ultrapassando essa diversão, utilizando linha chilena, serol. Então, isso aí tem causado, como eu disse para vocês, danos aí a vários tipos de situações. Não só envolvendo o parapente, tá? Então, eu queria mostrar para vocês algumas situações na prática. Alguns vídeos eu peguei direto do YouTube, outros por WhatsApp, tá, pessoal? Não foi eu que filmei. Então, é só para vocês ficarem cientes, tá? Então, observem aqui, pessoal. Piloto de parapente vindo para a Pozo. Um campo aqui de futebol, aparentemente, né? Ou uma área de pouso mesmo. As pipas ali, ó. De repente, a linha atingiu a pipa, o piloto acabou tendo uma queda, né? Não sei se dá para a gente passar de novo. Você vê, pessoal, que mesmo com a imagem ruim, dá para ver que tem um monte de pipa, né? Sobrevoando ali. Aí, eu pergunto para vocês, essa área, será que essa área é uma área para pouso, né? Para aterrissagem aí do parapente? Ou é uma área de lazer ali, um campo, né? Num bairro? Ou é misto? É usado para os dois? Será que essas crianças aqui, esses jovens, e a gente sabe que muitas vezes adultos aí têm feito isso aí, né? Então, será que essas pessoas estavam cientes que ali é um lugar para pouso? Então, a gente fica com várias dúvidas aí, né? Que muitas coisas a gente não consegue sanar. Aqui, pessoal, é um acidente que aconteceu na praia, tá? Esse acidente aqui, ele é bem recente, né? E com todo respeito aos familiares, eu sei que é uma situação que a gente não está aqui para ficar causando polêmica e nem constrangimento, mas, assim, com o objetivo de tentar ajudar outras pessoas e outros pilotos, inclusive pessoas que não voam, mas que também praticam essa atividade recreativa, né? Segundo o passado, de soltar a pipa. Então, para vocês verem que aqui a gente pode acabar vitimando, né? Um pai de família, um empresário, um ser humano aí, com filhos. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão, que ali é um ser humano também se divertindo, né? Então, aqui foi um acidente. Esse acidente, se eu não me engano, foi dia 15 de agosto, salvo engano, no Maranhão. A imagem ficou muito legal, mas conseguiu se visualizar, né? Ali do lado esquerdo do piloto, ó, ele teve uma ruptura ali de várias linhas. Tem um vídeo posterior aqui mostrando. E ele acabou perdendo o controle e vindo a cair o solo ali. Lamentavelmente, essa situação causou a morte, né? Desse senhor, né? Esse cidadão aí. Eu vou tirar o áudio aqui, pessoal, porque às vezes... Mas, ó, aqui a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar aqui, ó, o lado direito da asa. Essa é uma asa, segundo o áudio aqui, uma asa, se eu não me engano, tem oito meses, né? Aproximadamente. E aqui, pessoal, o que impressiona é que a linha, ela fez, ó, a secção, ela cortou todas, ou a grande parte aqui das linhas do lado esquerdo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contei ali oito linhas. Três, seis, sete linhas, né? Então, pessoal, olha o dano que isso aqui faz. E, infelizmente, pessoal, dependendo da linha que corta, ela influencia totalmente no controle, nos comandos da asa ali, né? O pessoal até perdeu o controle. Tem caso aqui que eu vou mostrar. Situação que cortou várias linhas, porém, não afetou totalmente a dirigibilidade aí do equipamento, o piloto conseguiu pousar. Então, pessoal, aqui, para resumir, né? Ele vai falar sobre que a asa não é velha, né? É uma asa nova, né? A asa estava em condições de voo, obviamente, né? No vídeo ali, eu não consegui, sinceramente, visualizar a pipa, porém, eu acho que eu vi até uma matéria informando que foi apreendido a pipa ali, as linhas, ali, salvo engano, desse mesmo acidente. Então, eu não sei realmente se é isso aí, mas se alguém tiver mais informações, pode comentar diretamente no vídeo, tá, pessoal? Então, isso aqui não tem nada a ver, esse acidente, essa fatalidade, infelizmente, não tem nada a ver com o equipamento. Não tem nada a ver com a qualidade, com a capacidade do piloto. Tá, isso aqui, totalmente claro aí que foi devido a uma linha de pipa ali, beleza? Aqui, pessoal, dá para a gente conseguir visualizar também, numa praia, o piloto vindo para pouso, já com uma deformação ali, né? Uma deformação ali no equipamento, na asa, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Graças a Deus ali, aparentemente, o piloto não teve danos, né? Mas, sério, né? Claro que o controle também ali, a gente pode falar que afetou muito, né? A vantagem ali é que ainda a asa, ela veio com uma determinada pressão, né? Então, ele acabou não tendo uma complicação mais séria aí, tá? Aqui, pessoal, é uma outra situação. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ó, esse aqui foi um outro incidente que aconteceu. Esse aqui, na verdade, não foi um acidente, foi um incidente. Uma linha, né? No pé do piloto. Graças a Deus, essa linha aqui não é uma linha de pipa, não é uma linha com cerol, melhor dizendo, né? É uma linha, sim, que é usada em pipa, mas não é com cerol e não é também com linha chilena. Então, não teve corte. Salvo engano, apenas um eritema, né? Um vermelhidão aqui, como se fosse uma abrasão, uma queimadura, mas sem corte, sem lesão. Inclusive, o piloto, ele não teve dano nenhum. Ele viu depois que ele tinha passado por essa pipa, provavelmente. Esse dia eu estava junto, pessoal, voando com esse colega. E ele até filmou. Então, pessoal, é uma situação bem complicada. Eu já passei por isso aqui também. Um dia, fazendo um voo aqui na minha cidade, eu pousei e estou lá guardando o equipamento. Quando eu olho na gaiola ali, naquele aro, do meu paramotor tinha, acho que uns 5, 6 metros de linha, né? De comprimento, presa a estrutura. Graças a Deus também era desse tipo de linha aqui. Ou seja, na prática eu nem vi, né? Eu acabei tendo esse contato com essa linha e nem percebi. A linha acabou arrebentando e um pedaço dela acabou ficando fixado em nós. Tá, pessoal? Nesse caso, o colégio também. Graças a Deus também. Eu acabei tendo esse contato. Outra linha! Outra linha! Aqui, pessoal, mais uma situação, tá? Aqui, segundo o site aqui, né? Possivelmente uma linha chilena. Também não posso afirmar, não... Aqui um cidadão voando de paratraik, né? Não posso afirmar se realmente foi isso, né? Mas, segundo o que foi comentado, é que sim. Nesse caso aqui, o indivíduo está voando em cima da cidade. Ali na imagem dá para a gente visualizar, ó. Dá para visualizar a pipa. E aí, ele acabou, acho que, tentando desviar ainda. Não sei nem se ele viu realmente. E... Para resumir, ele acabou tendo... Perdendo o controle ali, né? Pela questão da... Do dano. Conseguiu ainda fazer um pouso de emergência ali. Mas ele ainda teve algumas lesões, tá? Isso aqui, se eu não me engano... Aqui, tá? Consta em Varginha, tá? Então, para vocês verem, pessoal, que... Infelizmente... Aqui foi em 2019. Tem muitas situações que... Muitas das vezes não são nem relatadas. Eu acredito aí que deve ter muitos pilotos aí que já... Ou já viram, ou já passaram por uma situação... Ou de contato direto com as pipas... Ou passar muito próximo. Então, infelizmente, a gente... A gente está sujeito, tá, pessoal? Quem voa, infelizmente... Está sujeito a passar por uma situação dessa. Aqui, pessoal... Também queria colocar para vocês... Eu consegui autorização, lógico, do colega aqui. Esse aqui é um piloto... Próximo aqui, tá? Vou preservar o nome dele. No estado do Pará. Ele autorizou, né? Eu vou estar mostrando o vídeo até... Agradecer a ele aí. Então, aqui ele vai relatar, pessoal. Vai comentar ali sobre as linhas que foram cortadas. Eu não sei. Para mim aqui não aparece o áudio... Mas, possivelmente, para vocês vai aparecer. Então, é uma asa EFET. É uma asa também nova, tá, pessoal? Considerada uma asa semi-nova, né? Então, mais uma vez aqui... A gente percebe que o problema não é... Não foi o equipamento... E, muito menos, o piloto. Quando eu falo na questão do piloto... Eu me refiro ao piloto ter que causar um dano na asa. E, sim, se não existisse a linha... Esse piloto não tinha nenhuma anormalidade. Então, observem aí. Aí, Lopim, cortou aí a sela aí? Cortou, pessoal. O bordo de ataque da asa. Cortou as linhas. Duas, né? Três. E aqui tudo. E aí, cortou. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha a linha da ponta todinha aqui. O estabilizador. Cortou de queimar as pontinhas, cara. Olha como é que é o trem, ó. Cortou essa. Como o colega relata, ó. Cortou como se fosse uma queimadura. Queimado, ó. Parece que pegou um esquerdo e queimou, Lopim, ó. Aqui, ó. Cortou essas aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E essa aqui vem, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Graças a Deus, pessoal. Nesse caso aqui, nosso amigo aqui, ele não teve... Observe, pessoal. Cortou aquela fibra que fica ali na bordo de ataque, mantendo a forma ali, ó. Que ajuda a dar sustentação ali, a resistência. A linha acabou cortando até aquilo ali. Tá? Então, graças a Deus, nosso amigo aqui, ele não teve nenhuma lesão, nenhuma sequela. Ele conseguiu chegar até a área de pouso e fazer o pouso, né? Não teve nenhuma lesão, graças a Deus. Eu não consegui encontrar, pessoal. Eu recebi esse dia no WhatsApp e acabei não... Não conseguindo encontrar pra mostrar pra vocês. Mas existem casos, nesse vídeo, por exemplo, mostra uma aeronave, um avião, ali com a asa ali cheio de cortes de linha, pessoal. Você vê, acredito que é um alumínio aeronáutico ali, né? Não sei exatamente qual que é o tipo de material, mas pra vocês verem, se um avião que tem uma estrutura, uma asa fixa, né? É, teoricamente, bem resistente, né? Que voa em altas velocidades ali, acaba sendo comprometido. Imagina um paramotor, né? Que é de hipstop, de linha aí. Então, infelizmente, a linha de pipa, ela acaba causando dano muito grande. Quando eu falo linha de pipa, subentendo isso aqui, pessoal, a linha com cerol ou linha chilena ou qualquer outro tipo de material que cause, que transforme essa linha a uma capacidade de corte, tá? Então, entendam dessa maneira, tá? E quando eu falo aqui a lesão que ela causa, a gente tá falando sobre o paramotor, que é o foco aqui desse canal, né? Mas a gente sabe que não é só. Nós sabemos aí que tem um monte de motoqueiros aí que constantemente acabam sendo lesionados, principalmente motoqueiros, né? Por conta da velocidade, né? E infelizmente, pessoal, a visibilidade pra você enxergar uma linha, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil. Às vezes, a pipa você consegue enxergar, dependendo da posição que você tá, né? Em relação aí ao sol ali, então tudo isso tem influenciado, tá? Eu queria falar um pouquinho também aqui, pessoal, sobre a legislação, tá? A legislação sobre as linhas de pipa, o próprio ato aí de praticar, é considerado aí um lazer, uma recriação. Então, ainda não tem uma legislação em âmbito federal, pessoal, discriminando de forma específica sobre isso, mas sobre o ato de soltar pipa. Mas nós temos aí, pessoal, no Brasil, várias leis estaduais e muitas leis municipais em se tratando sobre o ato de soltar pipa com o Serol. Então, como eu disse pra vocês, ainda carece alguns estados de legislação. Aqui, eu encontrei aqui, por exemplo, Brasília, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. São estados, por exemplo, que existem leis estaduais já que tratam sobre esse assunto. Por exemplo, no Mato Grosso, essa lei foi criada em 2008. Então, existe uma lei, autoria desse deputado, que proíbe, no âmbito do Estado do Mato Grosso, a utilização de Serol ou qualquer outro tipo de material cortantes nas linhas de pipa ou similares. Então, aqui, pessoal, se proíbe, como eu disse pra vocês, a utilização do Serol ou qualquer outro tipo. em linhas de pipa ou em qualquer outro papagaio ou outro nome que você utilizar aí. O que deixa vago, pessoal, é a questão do soltar pipa. Porque, assim, o que que, na minha concepção, frisa muito, né? O soltar pipa tem que ser proibido? Será que é mais fácil a gente educar as pessoas pra que essas pessoas soltem pipa de uma forma recreativa? Ou é mais fácil a gente proibir soltar pipa porque as pessoas não vão conseguir, de certa forma, soltar pipa sem usar o Serol ou sem ter um tipo de linha que cause um dano? Então, a pergunta eu deixo pra vocês, né? Infelizmente, eu não tenho boas expectativas, né? Porque o ser humano cada vez tem piorado, né? E aqui eu queria tratar sobre, já que existe uma legislação em alguns estados, e como eu disse pra vocês, ó, eu tô falando aqui do meu estado, pessoal. Eu moro no Mato Grosso, né? Por exemplo, capital do estado, Cuiabá, dispõe sobre a proibição do uso e venda de comercialização de Serol ou qualquer outro tipo de material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas. Então, essa lei é de 2021, cara. Então, essa lei tem um ano e pouco na capital do estado. Então, vocês imaginam como é que vai ser, quanto tempo vai demorar pra ter essa legislação específica. O correto seria uma lei federal, óbvio. Só que eu sei que não é uma situação fácil. Por quê? Porque é difícil você controlar. Porém, pessoal, saibam que se o seu João, lá no bairro de vocês, se ele vende, pessoal, linha chilena, você pode ligar o 190, dependendo aí se for guarda municipal, não sei na cidade de vocês, você pode estar ligando lá e fazendo a denúncia, tá? Pra ser feita a apreensão dessas linhas e a responsabilização daquele indivíduo. Eu sei que algumas pessoas, às vezes por falta de ignorância, né? Cresceu vendo aquilo, é normal, né? E quando acontece uma fatalidade aí, um acidente, foi só um caso isolado. Porém, pessoal, não precisa a gente esperar acontecer. Então, o correto seria denunciar, tá? A instituição responsável seria a polícia militar, os guardas municipais, né? As forças, na verdade, as forças de segurança pública, tá? Estaduais aí seriam as principais responsáveis aí por essa fiscalização e por essa ação frente a essa situação. Lembrando, pessoal, que eu não sou nenhum cara formado em direito, nada disso aí quanto a essa questão legal, né? Talvez eu tô falando besteira aqui, então alguém que tem esse domínio pode estar comentando e complementando o que eu tô falando aqui, tá? Quanto a essa questão de ações aí. Mas, até onde eu pesquisei, dessa forma se procede. Então, vamos torcer e vamos estimular os nossos vereadores na cidade pra se criar uma fiscalização, criar uma legislação aí, leis municipais, né? Pelo menos, né? Já que no seu estado, se for o caso, não tem. Pra que eles possam olhar pra isso aí, pra evitar que vidas sejam perdidas aí, pra depois a gente ter uma ação, uma resposta, beleza? Então, cerol, ele não é legal, tá? Cerol, ele é crime. Como a gente disse, existe uma lei estadual. E existem também algumas leis, pessoal, que elas vão valer pra todo o Brasil, como eu disse pra vocês, secundário a essa lesão. Então, ela vai se enquadrar aí no código penal, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O adolescente flagrado, utilizando o cerol em sua linha, poderá ser encaminhado para a delegacia juntamente com seus pais. Então, se é menor, quem vai responder? O pai, né? Ou mãe, né? Os pais, ele é o responsável. Para ser lavrado, o ato infracional, baseado no artigo 132 do Código Penal, que discorre sobre o ato de colocar a vida de outra pessoa em risco, como é ineputável, ou seja, ele é menor, não será penalizado. Os pais, porém, poderão ser qualificados no artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente, por descumprimento do dever, né? Ou seja, de cuidar ali, de permitir que os filhos brinquem com uma coisa que cause dano, ou seja, uma coisa perigosa. Ó a penalidade, pessoal. O que que pode sobrar pros pais, né? Se for menor. Se for adulto, é ele que responde, né? Penalidade. Uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Podendo, dependendo do caso, também ser penalizado com medidas sócio-educativas, né? Dependendo se vir a causar um dano mais sério aí. E se a linha, pessoal, acabar matando o indivíduo, né? O indivíduo, ele vai responder, o pai ou o adulto que estiver praticando, vai responder por homicídio. Lesão corporal, que é previsto aí no artigo 129, né? E a xilindró aqui, né? Que vai de uma detenção de 3 meses a 1 ano, tá? E se for lesão corporal. Se for homicídio, né? Vai aí a reclusão de 6 a 20 anos de prisão. Então, pessoal, é importantíssimo. Muitas das vezes, como eu falei, às vezes se você... Ah, cara, como que eu faço pra me contribuir? Poxa, se eu conheço um mercadinho lá que vende a linha chilena, o que eu posso fazer? Eu posso orientar, falar... Ô, amigão, cara, você sabe me falar se essas linhas é permitido a venda? Obviamente que a maioria deles sabem que não pode. Mas, como eu disse pra vocês, né? A gente pode estar falando, olha, rapaz, fiscalização está batendo em cima disso. Se eu fosse você, eu não mexia com isso aí, né? E orientar, inclusive, as crianças, pessoal, pra que eles não façam utilização. Mesmo porque tem muitas crianças que se cortam. As próprias crianças correndo, às vezes, acaba tendo cortes no corpo. Então, jogando bola ou de bicicleta. Então, essa linha, pessoal, ela pode causar dano não só pra nós voadores, mas também, em caso, às vezes, a linha arrebenta, a pipa continua voando, fica esticada aquela linha, passando sobre uma via, né? Sobre uma rua. Então, todos nós podemos ser afetados aí, em consequência, dessas linhas de pipa. Aqui eu queria falar um pouquinho, pessoal, como evitar os acidentes. Então, tem como evitar? Pessoal, eu sei que isso aqui é um tema bem polêmico, né? Quem sou eu? Eu sempre falo, né? Coitado de mim. Quem sou eu pra estar sendo usado como referência? Deus sabe aí da minha sinceridade, tá? Eu sei que, mas, a gente tem que refletir um pouco o que a gente pode fazer, né? Muitas das vezes, eu mesmo, pessoal, me coloquei em risco, não aplicando coisas aí que a gente sabe. Porém, pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que estão entrando no esporte, e, às vezes, isso aqui a gente faz a pessoa refletir. Se a gente conseguir evitar, então, nós já estamos investindo nosso tempo aqui, não estamos perdendo tempo. Então, como eu posso evitar um acidente com linhas de pipa, pessoal? Primeira coisa, voe alto, tá? Se você estiver voando, pessoal, independente se é num sítio, independente se é na margem de uma cidade, como eu falei, dificilmente a gente vai enxergar essa pipa, né? Mas, o voo alto, ele vai me permitir pra que eu possa fazer um voo aí com a chance de alcançar uma linha de pipa aí menor. Claro, pessoal, que eu sei que, dependendo aí, tem crianças aí que, ah, mas 500 metros de linha, mas se a gente tiver aí 45 graus, né? A gente vai ter aí uma pipa a 250 metros, uma linha a 250 metros de altura ao solo, considerando que o menino tá aqui, nós vamos ter, pessoal, 500 metros de linha. Eu sei que é difícil, porque a questão da visibilidade é 500 metros de linha. Então, na prática, pessoal, a criança, ela solta a pipa ali a 100 metros, 150 metros, talvez um pouco mais, mas, normalmente, as crianças ficam aí nessa altura aí, 100 metros, 150 metros, então, o que que eu diria? Voe alto, né? Eu acredito que, pelo menos, acima desses 150 metros, tá? Pode acontecer de mesmo assim? Pode. Pode acontecer da linha ser maior? Pode, tá? Mas, voando alto, a chance de você ter esse contato com a linha, ela vai diminuir, beleza? Aí, a pessoa fala, ah, mas se eu ficar a 600 metros? Beleza, aí... Só que existem, pessoal, também, algumas regras aí, que eu vou até tratar futuramente, né? No nosso... Nas minhas aulas lá, sobre as direções aí que... Existem as legislações aí que tratam sobre altura, tá? Então, isso eu não queria abordar aqui, mas a gente vai tratar sobre isso, tá? Então, voando alto, a chance é menor, tá? Então, eu consigo evitar ou diminuir que isso aconteça, tá? Olha a altura que o colega tá voando aqui, ó. Vou padrão, esse aqui tá voando mais baixo, né? Então, aqui a gente sabe se tiver dependendo do vento, né? Eu sei que tem o vento maral, o vento terral, então, tem tudo isso que ser avaliado, mas eu tô me referindo aqui quanto altura, igual o cidadão. Às vezes, aqui, ele tá decolando. Não tô falando que esse cara tá fazendo errado. Às vezes, aqui é o lugar de decolagem dele, mas se considerado a altura do chão, né? É considerado baixo nesse momento, tá? Outra forma, pessoal, de se evitar o acidente, tá? Usar um paraquedas reserva. Ah, mas o paraquedas reserva, ele vai... Em caso de contato com a linha de pipa, ele vai evitar que a linha me derrube? Não. Então, só que se você tiver voando alto e você tiver utilizando o paraquedas reserva, você consegue lançar o paraquedas reserva e você, com altura, você consegue utilizar esse paraquedas reserva, como eu disse pra vocês, naquela condição em que a asa, ela perde as suas características aerodinâmicas. Então, nessa situação, voando alto e utilizando um paraquedas reserva, você conseguirá, né, teoricamente, eu sei que na prática, às vezes, tem uma coisa que acontece errado, o paraquedas não abre, né, é comum não abrir? Não, não é comum. É comum abrir se o paraquedas estiver sendo sempre inspecionado dentro dos fabricantes aí. Então, mas, é o que eu falo, é uma segunda chance, né? Eu não conheço ninguém que já usou o paraquedas reserva, pra ser bem sincero. Na verdade, eu já ouvi pessoas falar que usaram, mas realmente foto e vídeo dessas pessoas que eu conheço na internet, eu sei que várias pessoas aí, já tenho alguns vídeos, inclusive, pessoas usando. Mas, assim, o paraquedas reserva, mesmo a gente não usando, é igual habilitação. Não interessa se a polícia não está me parando, mas o dia que me pedir, é bom eu ter a minha habilitação. E o paraquedas reserva, do mesmo jeito. Eu tenho amigos aqui que voam há mais de 15 anos e tenho reserva. Nunca usou, mas está lá, se o dia precisar. Então, o uso do paraquedas reserva, ele vai me possibilitar, eu voando em determinada altura, a ter um pouso, né? Um pouso aí em segurança. Se eu estiver voando, obviamente, em locais seguros, tá? Então, outra situação, pessoal. Evita arrasante. Ou seja, isso aqui é totalmente antagônico, contrário ao voo alto, né? Ou seja, no voo alto eu consigo ter uma altura suficiente para, às vezes, num dano, um corte de linha, ver se a asa tem condições de ir até o pouso, ou se não tem, eu vou usar o reserva. Então, o ato de arrasante que eu me refiro aqui, pessoal, não é a pessoa voando baixo. É aquela pessoa voando baixo no sentido de um voo de cruzeiro. Aqui é aquela pessoa que, ela está voando, aí ela vê um monte de gente lá embaixo numa estradinha, né? Pessoal dando com a mão. Aí ela faz uma curvinha ali, perde a altura, vem e passa aqui. Então, o voo arrasante, pessoal, o voo da tchau, né? Aquele voo, muita gente chama de voo amostral, né? O cara quer se mostrar, né? Às vezes, para outras pessoas. Esse voo aumenta a chance de você encontrar uma linha de pipa ali, tá? Muitas vezes, a pessoa vai dar o tchau para aquelas pessoas, a preocupação dela não está sendo nem outra coisa. E aí, a hora que ela passa, ela acaba atingindo uma linha, tá? Então, o voo arrasante, ele é uma das situações que me aumenta a chance aí de ser causado um dano aí, um corte de linha ou até lesão física mesmo do piloto diretamente com a linha, tá? Então, nada de arrasante, tá? Beleza? Aqui, as imagens, pessoal, são só para ilustrar. Aqui, eu não estou querendo falar, ah, esse cara, como eu disse para vocês, às vezes, o cara está decolando aqui, né? Não posso especificar. O objetivo, como eu disse, não é apontar ninguém, não. Nenhuma empresa, nenhuma foto aqui, peguei na internet. É só para a gente poder ilustrar aí o que eu estou falando, tá? A outra situação, pessoal, que a gente pode evitar acidentes com linha de pipa. Então, uso de capacete e vestimentas adequadas. Aí, a pessoa fala assim, mas peraí, o que que o capacete vai me proteger, pessoal? Percebam que se a linha, a asa está aqui em cima, né? O piloto está aqui embaixo. A linha de pipa, ela pode atingir qualquer lugar. Ela pode atingir a asa, ela pode atingir a asa e linha, só as linhas, como aconteceu comigo, já encostei no paramotor, no pé do colega que vocês viram na imagem. Então, qualquer lugar, dependendo do sentido que tiver a linha aqui. Então, no caso da linha atingir o rosto do piloto, como vocês podem perceber, o capacete existe uma alça. Essa alça aqui, chamada alça jugular, ela serve para fixação, mas também para proteção. Aqui passam, pessoal, duas veias superficiais, né? Dos dois lados do pescoço, chamada veia jugular. É a veia que leva o sangue para, perdão, que traz o sangue da cabeça para o pescoço e depois para o coração. E mais profundamente aqui, próximo a ela, existem outras duas artérias, chamadas carótidas. Então, perceba que essa alça, pessoal, ela vai diminuir a possibilidade aí, se for da linha encostar no seu pescoço, né? De causar uma lesão em cima desses vasos calibrosos aí que eu falei para vocês. Tanto a artéria que está levando o sangue para a cabeça, quanto a veia que está trazendo a sangue da cabeça para o coração. Então, diminui a área potencial nociva, porque se a linha passar no seu nariz e cortar, beleza. Vai sangrar, você pode, às vezes não atingiu as linhas, você vai terminar o voo ali, sangrando e vai pousar. Agora, se atingiu o pescoço do cidadão, do piloto, o que pode acontecer? O cara vai apagar no ar, pode ter uma hemorragia, um desmaio, então a situação piora. Então, o uso do capacete vai me preservar esses vasos principais, tá? As vestimentas, pessoal, como o colega aqui, o cara está com macacão, tênis. Então, pô, isso aqui, pode cortar isso aqui com a linha? Pode, mas pode também diminuir o atrito, diminuir, pode talvez algum desses objetos causar o corte ali da... arrebentar a linha? Pode. Então, a vestimenta, eu creio, né, que é uma ferramenta que pode me ajudar a evitar ou diminuir o acidente com linha de pipa, ok? Outra situação, pessoal, como evitar? É se atentar para os locais que você vai voar. Então, olha só, como eu disse lá no começo, a linha de pipa, ela não escolhe equipamento. Então, o que passar ali e a linha estiver esticada é o que pode ser atingido, tá? Então, pessoal, as áreas que eu chamo, assim, de área mais preocupante, né, são as áreas dos bairros mais carentes, tá? Então, eu coloquei uma imagem aqui, por exemplo, né, eu sei que depende de região para região, na minha região não é assim, ó, as construções, né? Mas, poxa, foi no lugar, tem as casas populares, favelas, os bairros mais carentes, pessoal, a molecada, inclusive adulto, olha o tamanho desses marmanjos aqui, né? O pessoal usa como lazer, né, o ato de soltar pipa, porém, não basta soltar pipa, ver a pipa lá em cima, tem que derrubar a pipa do outro. E para derrubar, tem que colocar uma linha que corta ou colocar o cerol, aí que acaba causando o dano, tá? Então, o que eu sempre falo, se você vai voar no lugar e não conhece aquele lugar, aquela cidade, aquela região, se pergunta antes, olha, eu vou, ah, mas eu não vou em cima da cidade, beleza, mas às vezes você vai de uma cidade para outra e vai passar por cima da cidade ou lateralmente, às vezes você escolhe lateralmente aquele bairro, que como eu disse para você, é um bairro mais comum de soltar, então, se informar, ele vai me ajudar a evitar. Então, por exemplo, na minha cidade, nós temos aqui aproximadamente uns quatro bairros que são mais carentes. Então, eu sei que nesses bairros aqui, né, uma hora, outra ou quase sempre existe pessoa soltando pipa, tá? Então, o que eu faço? Eu não passo por ali. Então, eu evito, né, passar, se eu for passar, dar uma volta na cidade, evitar passar por essa região, tá? Porque constantemente a gente percebe que ali tem pessoa soltando pipa, tá? Então, outra situação, pessoal, áreas de lazer, né? Aqui, como vocês podem visualizar, isso aqui é um campo de futebol. Às vezes o piloto vai passar ali para dar um tchau, né? Para aparecer na foto e aí tem gente soltando pipa lá. Aqui na minha cidade, pessoal, rotatórias, tá? Eu já vi pessoal soltando pipa em rotatórias. Eu não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês aí, canteiros, né? Então, tem vários nomes aí, né? Então, esses locais, embora pareçam seguros, também podem ter pessoas ali, tá? Praças, tá, pessoal? É comum também a gente ver pessoas em praça soltando pipa, tá? Lagos, beira de lago, o pai vai pescar, vão passear ali e a criança leva a pipa para brincar. Aí entra aquela situação, o piloto quer fazer um rasante ali, né? Então, acontece, né? E, pessoal, como vocês viram no vídeo aí, acontece muito em praias, né? Em região, tem pilotos aí que são bem conscientes, eles voam apenas em áreas que não tem pessoas, né? Mas tem gente que acaba voando, sim, aonde tem pessoa e em praia é bem comum a gente ver pessoas soltando pipa ali. Então, sempre, pessoal, antes de voar, se informar para vocês não precisar passar por isso, por uma situação dessa, né? Para depois tentar fazer alguma coisa, tá? A RBAC, pessoal, 103, né? Que passou a vigorar a partir de 2019, ela fala que está sendo proibida a prática de sobrevoo em áreas densamente povoadas e a aglomeração de pessoas e as operações que coloquem em risco pessoas no solo. Então, lá naquela praia, pessoal, na prática, é proibido que eles voarem em cima dessas aglomerações de pessoas. Geralmente, onde se tem voo duplo, na maioria dos lugares, são locais mais afastados. Então, agora aqueles rasantes em cima das pessoas, eu passar em cima desse bairro aqui, primeiro que já é proibido eu passar em cima da cidade, né? Embora, pessoal, quem sou eu para falar, né? Se vocês olharem meu canal aí, vocês vão ver um monte de vídeo eu voando em cima da cidade. Porém, você pode olhar que eu estou, geralmente, mais de 200 metros aí, né? Isso, obviamente, não vai eximir a minha responsabilidade, mas, como eu disse para vocês, eu evito, tá? Como a nossa pista é dentro da cidade, eu acabo ganhando altura, mas eu saio da cidade posteriormente, tá? Mas, se Deus quiser, um dia nós vamos ter uma pista fora da cidade, aí não vai precisar mais ficar circular por cima dela, tá bom? Então, vamos lá. Outra situação para evitar, pessoal, atentar para intensidade e para direção do vento. Então, o vento, como vocês sabem, é o fator importantíssimo para a pipa e também para o piloto. Ou seja, sem vento, o piloto voa? Voa. E a pipa? A pipa não. Então, se ficar correndo o tempo inteiro para a pipa permanecer no alto. Então, normalmente aí, tem que ter um vento aí, pelo menos aí, acima de três nós aí, para a criança começar a brincar, né? Eles gostam de um vento um pouco mais forte. Então, atentar para a intensidade, pessoal. Viu que o vento está favorável para soltar a pipa? O risco e a altura ali, pessoal, que vai ficar, né? A altura da pipa, quanto maior for o vento, mais alta ela vai ficar. Ou seja, menos linha, o jovem ou quem estiver soltando vai precisar soltar para a pipa ficar mais alta. Então, atentar para isso. Quanto maior mais vento, mais alto a pipa consegue ficar. Se o menino tem 200 metros de linha, com vento forte, ele consegue jogar essa pipa mais alta do que se ele tiver 200 metros e o vento estiver mais fraco. Deu para vocês compreenderem, né? E a direção do vento. Por que a direção do vento? Porque, olha só, esse cara aqui, ó, está fazendo um voo duplo aqui, beleza? O vento, se ele tiver maral, ou seja, daqui para cá, pô, para ter uma linha de pipa é só se alguém estiver lá num barco soltando a pipa aqui. Então, ele está voando em segurança, né? Voando sobre a região aqui que quebra a onda. Então, ele tem área de pouso. Tem pessoas aqui? Tem. Então, eu não vou entrar nesse mérito, né? De questão de pessoas. Mas, para vocês saberem que o vento, nesse caso, o vento maral, é um vento considerado seguro. Do mesmo jeito, pessoal, se aqui, por exemplo, aqui tem um bairro, né? Cheio de casa. O vento, pessoal, se o vento estiver nesse sentido aqui, Pô, o cara passar por esse lado, a molecada que está aqui vai soltar a pipa, onde que vai estar? Ele vai passar, né, no sentido das linhas. Então, ele passaria por esse lado, né? Imagina que o bairro finaliza aqui, ele passa por aqui, não tem influência. E assim vai, né, considerando o outro sentido do vento, né? Então, observem, pessoal, que a direção do vento também é importante. Quando eu for voar e for passar por regiões que, talvez, eu acho que tenha gente soltando pipa, eu nunca vou pegar um vento lateral. Ou seja, o vento... Se eu tiver que passar por aquela região, eu pego um vento de cauda, desvio, depois eu pego o vento de proa e corrijo. Né? Se eu passar direto aqui, eu vou pegar um vento lateral, independente se for desse lado ou desse lado, eu acabo podendo ser atingido por uma linha de pipa ali. Então, vento de proa, né, o vento de proa e vento de cauda é a situação que a chance de pegar uma linha de pipa vai ser menor. Pode pegar? Pode. Porém, a chance é menor, tá? Então, o vento lateral voando, derivando para a direita ou para a esquerda, aí a chance aí é maior de você ser atingido por uma linha de pipa, tá ok? Aqui eu não quero comentar aqui sobre biruta, quantos quilômetros por hora, porque não é o tema, é só para mostrar a questão da intensidade e da direção. Aí, pessoal, eu estou chegando próximo ao fim, né, desse meu comentário, e eu queria deixar essa pergunta para todos nós. O que poderia ser feito para diminuir esses acidentes com o paramotor? Eu já tentei pensar várias formas. Uma delas, por exemplo, ó, na moto aqui, ó, existe uma antena que corta a linha. Pô, mas no paramotor, será que eu consigo colocar ali? Pô, imagina, eu tenho que colocar e tirar toda vez que eu decolo? Não dá para deixar ali, porque senão aquilo vai cortar a linha, a própria linha da asa. Vou guardar a asa, vou furar a asa. Então, é uma situação que fica inviável. Ah, mas, mesmo porque isso aqui, às vezes, vai me proteger, vai proteger próximo a mim. Mas e as linhas lá em cima? Então, é uma situação muito complexa, eu sei, pessoal. Outra situação. Já pensei, poxa, por que eles não fazem uma linha resistente? Uma linha resistente à linha chilena, ou a resistente ao cerol. Então, eu acredito que um dia talvez vai ter, se já não tem. Talvez tenha, eu não sei. Tá? Eu sei que na hora de empregar, os engenheiros ali quer uma asa mais leve e que voe mais. Então, eu não sei se essa performance do tipo de linha, com certeza, influenciaria aí também no equipamento, na resistência. Então, tem tudo isso aí, eu sei que aqui é só um comentário aí que eu tô querendo fazer. Aí, eu pergunto pra você, o que você acha que poderia ser feito? Qual seria a sua sugestão pra gente diminuir? Eu sei que tem coisas aqui que talvez eu não falei. Quem sou eu, né, pra conseguir sanar todas as possibilidades? Mas eu queria deixar em aberto pra vocês aí nos comentários, pra que vocês possam contribuir para o vídeo. Beleza? Galera, muito obrigado, pessoal que me acompanhou até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenha ajudado. E que a gente possa abordar esse tema cada vez mais aí. E desempenhar esses atos, né, esse tipo de pilotagem que diminui os riscos aí, que preserve. Eu sei que eu sou um pai de família, né, tanto o risco pra mim que tô voando, quanto pessoas que ficam lá embaixo, que pode ser atingida também por mim, né, e ciclistas, como eu falei, pedestres e demais, tá? Espero que não seja uma perca de tempo, né, que eu tô aqui dois dias preparando slides, procurando vídeo. Então, eu sei que Deus, Ele tem uma recompensa pra cada um de nós. Então, eu tô tentando fazer minha parte pra contribuir, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, né, e até a próxima. Valeu? Fui!